Por um mundo sem palavrões, use tigre. Ou então, use palavrões fofinhos. Rogério, seu pirulito que bate-bate. Que isso, amor, que grosseria. Eu falei pra usar tigre. Agora vazou, estragou as minhas roupas. Seu pantufa apertada. Oh, olha a Bia, credo. Ai, que rocambole sem glúten, viu? Mãe, o que é glúten? Olha aí, Maria Laura. Tá feliz agora? Pra que arriscar? Use sempre tubos e conexões tigre. Vale cada centavo.